Não podem existir, se não forem, só um minutinho, se não forem assuntos referentes à aula, ok? Então, conversa paralela aí também, nós não vamos realizar. Oi, Abraão. Por que eu não estou atingindo? É para que a tia desligou a câmera. Porque você não está me vendo, é porque a minha câmera está desativada. Ah, ok? Agora nós vamos ativar a câmera e vamos iniciar a nossa aula. Certo? Microfones desativados, por favor. Boa tarde, quarto ano. Estamos aqui hoje, né? Terça-feira, 28 de abril, nosso primeiro horário para a aula de ciências. Nós vamos iniciar a nossa aula, né? Como sempre é de costume, nós iniciamos a nossa aula fazendo oração. Vocês gostariam? Quem gostaria de fazer oração para a gente? Fernanda, Abraão, Arthur. Caleb, quem gostaria? Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Pedir a Deus que fique conosco, nos dê uma tarde abençoada. Vamos lá. Olhos fechados. E vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós louvamos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agradecemos ao Senhor por tudo, por cada aluno, por cada família. E pedimos ao Senhor que fique sempre conosco. Deus abençoe, meu Deus, a cada aluno, a cada familiar, que o Senhor possa estar presente na vida deles. Em cada casa, meu Deus, nesse momento, que a presença do Senhor também possa estar. Dê uma aula abençoada, uma aula com muito aprendizado. Fique conosco. Amém. Jesus, amém. Amém. Vamos lá, desativando os microfones. Nós vamos iniciar agora a chamada, certo? Então, à medida que eu for falando o nome, você fala presente. Abraão. Mais três ASGs. Arthur Gabriel, eu sei que está. Quem não, não, não. Isso é o Paulo. Presente. Augusto. Augusto também, eu sei que está. Caio. Caleb. Eu. Davi Altino. Esté Martins. Esté também, não. Fernanda. Presente. Gustavo. Gustavo está presente. A Esté acabou de entrar. João Pedro. Oi, Esté. Boa tarde. Júlia. Boa tarde. Tudo bem? Júlia. Presente. Clara Sofia. Ainda não. Laura. Presente. Lucas. Eu estou aqui. Luísa. Marco Antônio. Maria Alice. Não. Não. Pedro Henrique. Sim. E Rian. Prazer. Prazer. Isso. Nós vamos iniciar, pessoal, a nossa aula de hoje. Eu vou projetar aqui para vocês. A nossa aula de hoje está baseada nas páginas 136 e 137 do nosso livro. Vamos desativar os microfones, por favor. Todo mundo abrindo o livro na páginas 136 e 137. Está dando para vocês verem aí o slide direitinho. 136 e 136 e 137. Nós vamos começar lá na questão 1 da página 136. Mas antes de começarmos com o livro, nós vamos para a base bíblica da nossa aula. A base bíblica fica lá em Gênesis 1, versículo 14. Quem entrou agora, nós estamos trabalhando a páginas 136 e 137. Pegue o livro, por favor. Páginas 136 e 137. Nós estamos vendo a base bíblica. O que a Bíblia diz a respeito do nosso conteúdo? Haja luminários no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos. Eu lhes mandarei chuva na estação certa. E a terra dará sua colheita. E as árvores do campo darão seu fruto. Levítico 26, 4. Certo? Então, essa é a base bíblica para o nosso conteúdo. Para as páginas que nós vamos estudar hoje. Nós já havíamos falado, né? Sobre quando Deus criou todas as coisas, o mundo. Ele criou os luminários que fez a separação do dia e da noite. O sol ilumina o dia e a noite, a lua e as estrelas. E conforme acontece o movimento da terra, que nós vimos dois movimentos, rotação e translação. Nós vimos o surgimento das estações do ano. Aonde a chuva, ela tem a estação certa. Aonde o tempo da colheita também tem a estação certa. Então, nós vimos que Deus pensou em todas as coisas. E por isso que nós devemos louvá-lo. Porque tudo que ele faz é perfeito. Não é verdade? Vamos lá. Ao criar o universo, Deus colocou os planetas do sistema solar movimentando ao redor do sol e ao redor dele mesmo. É o que nós falamos agora. O movimento de rotação e translação. Quando Deus criou, então, o universo, Deus colocou os planetas do sistema solar movimentando ao redor de si mesmo e ao redor do sol. Deus colocou os satélites naturais em alguns planetas. Deus fez tudo perfeito e em perfeita ordem. Ele fez a lua para servir de satélite natural do planeta Terra. Nós sabemos que a lua é um satélite natural do planeta Terra. Pessoal, antes de continuar, como foi pedido no início da aula, as mensagens, ok? Que vocês podem enviar mensagens de acordo com a aula. Conversa paralela é como se fosse uma sala de aula. Nós estamos estudando. Onde é a aula? Que página? Página 136. Vamos ficar atentos, pessoal. Porque eu já falei a página. Então, vamos lá. Deus pensou em cada detalhe para garantir a vida dos seres na Terra. O tamanho do planeta Terra foi cuidadosamente pensado por Deus. Aqueles ainda que têm dúvida de qual página, vou voltar. Página 136 e 137. Eu ainda não estou em questão nenhuma. Estou explicando a referência bíblica. Certo? Então, agora, nós vamos... Nós vimos que Deus criou o planeta Terra e fez esses planetas do Sistema Solar se movimentar em torno do Sol e em torno de si mesmo. Deus também colocou os satélites naturais. Não é verdade? É igual... Nós temos na Terra, nós temos o quê? É a Lua, que é um satélite natural. Deus fez tudo perfeitamente e tudo de forma organizada. Vamos agora para a página 136. A imagem do seu livro é diferente da minha, da imagem que eu estou projetando aqui. A imagem do seu livro é essa daqui, certo? Sim? Sim. Página 136. Nós estamos na atividade de número 1. Nós vamos analisar atentamente essa imagem aí do livro. A minha é parecida com a sua. Aqui está o Sol no centro e o planeta Terra realizando os movimentos. Eu gostaria que a Júlia... Lê-se para mim, Júlia. É o 21 de março. O que é que fala lá em 21 de março? 21 de março. Início da primavera no hemisfério norte e do outono. No hemisfério sul, o ângulo da incidência dos raios solares e semelhantes dos dois hemisférios. Isso aí. Eu gostaria agora que um outro aluno lesse para a gente o que está falando em 21 de junho. Pode ler, Esther. Depois você, Abraão. 21 de junho. Início do inverno no hemisfério sul e do verão no hemisfério norte. Incidência dos raios solares de forma mais direta no hemisfério norte. Isso aí. Abraão, agora 23 de setembro. Fazendo o favor. Tia, depois pode ter. Sim. Início da primavera no hemisfério sul e no outono no hemisfério norte. O ângulo de incidência dos raios solares é semelhante nos dois hemisférios. Isso aí. Laura, 21 de dezembro. 21 de dezembro. Início do inverno no hemisfério norte e do verão no hemisfério sul. Incidência dos raios solares de forma mais direta no hemisfério sul. Isso aí. Olha o que nós acabamos de ler, pessoal. Nós vimos o movimento que a Terra faz em torno do sol. Certo? 21 de março, inicia-se a primavera no hemisfério norte. Lembrando que nós, o nosso território, ele fica no hemisfério sul. Então, no hemisfério norte, enquanto ele é outono, no hemisfério sul vai ser o quê? Primavera. Primavera. Enquanto no hemisfério norte é primavera, no hemisfério sul vai ser outono. É o contrário. Os raios solares, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, se você observar, eles são o quê? Parecidos. Eles são semelhantes. Mas não pode ser. Agora nós estamos falando das quatro estações do ano. Não tem como ser primavera ao mesmo tempo em todo o hemisfério. Então, enquanto é primavera no hemisfério norte, no hemisfério sul vai ser outono. Depois, nós vamos vir para junho. Para junho. Enquanto lá no hemisfério sul, que é no nosso hemisfério, é inverno, no hemisfério norte vai ser verão. Olha os raios solares. É bem mais intenso no hemisfério norte. Por isso que no hemisfério norte vai ser verão e no hemisfério sul vai ser inverno. Nós vimos aqui, pessoal, na época da primavera, olha para você ver. Os raios solares são semelhantes nos dois hemisférios. Mas há mudança de estação do ano. Enquanto no hemisfério norte é outono, no sul é primavera. Aqui já é diferente. Olha o hemisfério norte. Está inclinado para o raio do sol. Então, no hemisfério norte vai ser verão. Enquanto no hemisfério sul vai ser o quê? Quem pode falar? Inverno, certo? Agora, nós vamos ver aqui. Dia 23 de setembro. Está falando que os raios solares dos dois hemisférios são parecidos. Olha, mas não pode ter a mesma estação do ano nos dois hemisférios. Então, dia 23 de setembro, inicia a primavera aqui, que é no hemisfério sul. E lá no hemisfério norte vai iniciar o outono. Quando nós chegamos em dezembro, olha aqui, dezembro. Vocês estão reparando aí em dezembro? O hemisfério norte vai ser inverno e o hemisfério sul vai ser o quê? Verão. Então, se é verão aqui no sul, lá no norte vai ser o quê? Inverno. É o contrário. Vocês estão acompanhando? Sim ou não? Aí eu trouxe isso aqui para vocês, olha. Enquanto no hemisfério norte é inverno, no sul é o quê? No sul vai ser verão. Olha o norte. O norte é inverno e no sul, verão. Entenderam, pessoal, essa parte? Gente, vocês conseguiram compreender que por mais que a incidência dos raios solares são iguais em alguns hemisférios, igual aconteceu aqui, igual aconteceu aqui, as estações mudam. Porque nós sabemos que um ano tem quantos meses? Doze. Doze. E são quantas as estações do ano? Quatro. Quatro. Então, quantos meses tem a duração cada estação? Quatro. Vamos lá. São doze meses e quatro estações. Isso aí. Então, cada estação do ano é aproximadamente três meses. Certo? Agora nós vamos para a página 137. Vamos lá. A gente não vai responder em cima, não? Responder em cima onde? A letra A e a B? Não. Essa parte da página 136 é equivalente a uma experiência prática que nós não realizamos. Ok? Então, agora nós vamos para a página 137. Todos estão na página 137? Sim. 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 Então, nós vamos fazer a leitura desse texto e conversar sobre esse texto. Certo? Esté Martins. Sim. Você gostaria de ler o primeiro parágrafo para a tia? Página 137? Sim. Então, vamos lá. As estações do ano acontecem por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. O movimento do nosso planeta em torno do Sol dura um ano. Esse movimento recebe o nome de translação e a sua principal consequência é a mudança das estações do ano. Isso aí. Se você tiver com o seu marca-texto aí perto de você, ou até mesmo um lápis, um lápis de cor, você pode marcar esse parágrafo que a Esther leu. Nesse parágrafo que a Esther acabou de ler, falou sobre um movimento de translação. E esse movimento, ele dura um ano. É o movimento que a Terra faz ao redor de quem? O movimento de translação. Quem pode falar? Vamos, pessoal, participar? Do Sol. Isso. O movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Esse movimento tem a duração de um ano. E esse movimento de translação dá origem, a principal consequência desse movimento de translação é a mudança das quatro estações do ano. À medida que a Terra vai girando em torno do Sol, vai dando origem às estações do ano. Certo? Quem agora gostaria de ler o segundo parágrafo? Eu. Júlia. Então, vamos lá. Peraí, tia. Deixa eu só colocar meu celular pra carregar. Sem demorar, Júlia, porque a nossa aula tem tempo pra terminar. Pronto. Se a Terra não se inclinasse em um eixo, não existiria as estações. Cada dia teria 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. Mas como o eixo do planeta forma um ângulo, como o seu plano orbital, existem o verão e o inverno. Dias longos e dias curtos. Durante o verão, os dias amanhecem mais cedo e as noites chegam mais tarde. Ao longo dos três meses dessa estação, o Sol se volta lentamente para a direção norte. E os raios solares diminuem sua inclinação no início do outono. Os dias e as noites têm as mesmas duração. 12 horas. Isso acontece porque a posição do Sol está exatamente na linha do Equador. A Júlia acabou de ler aí. Se a Terra não se inclinasse em seu eixo, não existiria as estações do ano. Seria, resumidamente, duas estações. 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. Mas no início da aula, nós falamos que Deus fez tudo perfeitamente. Ele pensou em todos os movimentos. Ele pensou na melhor maneira de vida aqui na Terra para nós. E nós não podemos esquecer de agradecer a Ele por essa dádiva, que é a vida perfeita que nós temos. Durante o verão, os dias são o quê? Mais longos, não é verdade? No verão, quando chega a época do verão, amanhece, por exemplo. Se nós estamos no inverno, 5 horas da manhã ainda, está escurinho. Não é verdade? Só que no verão, desativa os microfones quem está ativado. No verão, os dias são mais longos. 5 horas da manhã, o Sol já está claro. E quando vai dando as 18 horas, que nós precisamos falar boa noite, o dia ainda está claro. Então, no verão, a Júlia acabou de ler que os dias são o quê? Mais longos e as noites são o quê? Mais curtas. Oi, Laura. Você gostaria de falar? Sim. Oi, pode falar. Tia, eu estava vendo aqui no livro e eu não entendi sobre que hemisfério a gente está, se é no norte ou no sul. Nós estamos... Isso foi falado na aula passada, Laura. O planeta Terra é dividido em dois hemisférios, certo? Que nós temos o eixo que divide o planeta Terra. Se você observar aqui nessa imagem, olha o eixo aqui, olha. Ó, ele divide o planeta Terra. Em hemisfério norte e hemisfério sul. O nosso território brasileiro, ele está localizado no hemisfério sul. Olha, são dois hemisférios, o eixo da Terra. Norte e sul. O Brasil está localizado no hemisfério sul. Entendeu? Agora? Sim. Sim? Então, vamos lá. Alguém gostaria de ler o terceiro parágrafo? Tia, não é problema, mas... Tia, tem tanta gente no chat falando que não consegue ver você. É por causa que você está desligando a câmera? Isso, a minha câmera está desligada, pessoal. Tá bom? Ah, tá. Então, vamos lá. Vamos lá. Lucas, você pode ler para a gente o terceiro parágrafo? Então, vamos lá. Porém, o sol continua se distanciando, aparentemente, para o norte. Assim, os raros atingem o mínimo de inclinação no início do inverno. E, ao contrário do verão, os dias são mais curtos e as noites mais longas. Isso aí, Lucas. Júlia, eu preciso que você desativa seu microfone. Certo? Aê. Pedro, pode ler o próximo parágrafo? Quatro, porque a minha internet caiu e eu não vi. Então, o sol começa a se deslocar. Ah, tá. Então, o sol começa a se deslocar na direção sul. Dando início, então, a primavera, que tem os dias e as noites com a mesma duração. Isso aí. Ô, Júlia, fica com o seu livro de jeito que você pode acompanhar a leitura. Se você quiser desativar a câmera também, pode desativar. Então, vamos lá. Último parágrafo, pessoal. Ô, tia, eu não sei nem como desativar a câmera. Pois é. Então, é só você ficar quietinha, então. Certo? Vamos para o último parágrafo. Alguém gostaria de ler? Eu, tia. Sim, Abraão. Então, pode ler pra gente. Portanto, as estações, o ano e a inclinação dos raios solares variam com a mudança da posição da Terra em relação ao Sol. Quando o polo norte se inclina em direção ao Sol, o hemisfério norte se aquece ao calor do verão. Seis meses mais tarde, a Terra percorreu a metade da sua órbita. Agora, o polo sul fica em ângulo na posição do Sol. E é verão na Austrália e faz frio na América do Norte. Isso aí. O que o Abraão acabou de ler foi sobre essas diferenças das estações que acontecem nos hemisférios de acordo com a movimentação da Terra. Vamos aí na página 137. Nós temos um quadro aí pra preencher. Vamos lá? Deixe o seu livro aberto tanto na página 36 e na 37 ao mesmo tempo. Pra você observar lá naquele quadro da página 136 e preencher na página 137. Dia 21 de dezembro inicia o quê no hemisfério norte? Qual estação? E qual estação no hemisfério sul? Verão e o verão. Vamos preencher aí primeiro. Não fale agora as respostas para que cada um faça. 21 de março vai iniciar qual estação no norte e qual a estação no sul? Tia, eu já fiz. 21 de junho vai iniciar qual estação no norte e qual a estação no sul? Quem já fez vai esperar agora os colegas e os demais fazerem, pra gente fazer a correção. E 23 de setembro inicia qual estação do ano? No hemisfério norte e qual a estação no sul? Lembrando, pessoal, que as estações, elas não se repetem ao mesmo, não acontecem, na verdade, ao mesmo tempo, nos dois hemisférios. Não tem como ser primavera no norte e primavera no sul. É o contrário. Não tem como ser verão no norte e verão no sul. Cada hemisfério ocorre a sua estação diferente do outro hemisfério. Foi isso que foi falado hoje na aula. E todos entenderam isso? Ou vocês pensavam que, quando nós estávamos no inverno, era inverno em toda parte do planeta? Alguém aí pensava assim? Não. Não? Não. Ah, tia, eu pensava que quando era inverno, toda parte do planeta Terra era inverno. Ah, era verão? Não, porque lá nos Estados Unidos, em dezembro faz inverno e aqui no Brasil é verão. Isso, porque as estações, não é verdade, são de acordo com os hemisférios. Eu sei disso, tia, porque em dezembro neve lá nos Estados Unidos e em dezembro aqui no Brasil eu vou pra praia, então deve estar no verão. É verdade, dezembro aqui é aquele calosão, é verdade? É a época de férias, todo mundo quer ir pra praia, vai pra piscina, é onde o nosso corpo precisa ser o quê? Bastante hidratado com água, com suco. Ô, tia, quando esse coronavírus acabar e a gente voltar no meio do ano, nesse ano, a gente vai ter férias de dezembro e janeiro? Ô, Rian, eu não sei te dar essas informações até o momento, tá bom? A tia não sabe como que vai ficar, não. Mas assim que a gente tiver um parecer, nós vamos comunicar a todos. Então vamos lá. Fizeram? Conseguiram preencher o quadro? Sim! 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 Então vamos lá, olha, verifica aí se você fez certinho. Oi, Pedro Henrique. Ah, a minha internet fica caindo toda hora, eu não consegui fazer. Pois é, agora você vai acompanhar aqui com a gente, ok? Ok. Vamos lá. 21 de dezembro, no hemisfério norte, inicia-se o quê? O inverno. Enquanto no hemisfério sul, vai ser o quê? Verão. 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 Todos acertaram essa primeira parte? Sim. Sim? Sim! Então, 21 de dezembro vai ser, começa o inverno no norte e vai ser o verão no sul. 21 de março, inicia-se a... Primavera. Primavera no norte, muito bem. Enquanto no sul, é o quê? Outono. Outono, inicia o outono. Muito bem, Azaf. Agora nós vamos, 21 de junho, inicia-se o verão no norte. Enquanto no hemisfério sul, nós estamos no inverno. 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 23 de setembro vai iniciar o outono no hemisfério norte e no hemisfério sul, dia 23 de setembro, vai iniciar a primavera. Primavera. Todos conseguiram preencher o quadro? Sim. 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 Espera aqui. Tem alguma dúvida? Não. Não? Não. Espera aqui. Alguém teve alguma dúvida? Agora eu estou neste... Oi? Volta na questão 3. Vamos lá, desativando os microfones, por favor, Júlia. Página 138? Agora? Não, Júlia. Nós vamos só até a página 137. Tá bom. Então nós vamos aqui, João Pedro, olha. Tá verificando o quadro? E é só pesquisar no livro também que nós temos. Agora eu deixei aqui um recadinho para vocês, ó. Espero vocês na próxima aula. Acesse a plataforma no horário marcado. Vocês têm uma videoaula lá hoje, não é verdade? Sim. Assista a videoaula e realize as atividades propostas. Você não pode esquecer de postar essas atividades. Tá bom? A maneira que eu sei... Oi? Que página que está mostrando isso? Não está mostrando página nenhuma aqui, João Pedro. Esse é um recadinho que eu deixei para vocês. Ah, então tá bom. Ok? Desativando os microfones. Hoje eu creio. Vocês têm um horário. Ria só um minuto. Vocês têm um horário para acessar a plataforma. Vocês vão assistir uma videoaula. E lá na plataforma já tem uma atividade para vocês. Certo? Todos compreenderam? Agora, pessoal, a nossa aula vai encerrar. Você vai ao banheiro, vai beber água. Tia, só uma coisa. É, então, eu saí do vídeo porque a internet minha caiu. Você pode mostrar aquela tabela do norte e do sul de novo, por favor? Sim, só um minutinho que eu vou colocar para você. Pessoal, enquanto a caída, acontecer da internet cair, essa atividade é uma atividade de pesquisa aí do livro. Ok? Então, nós vimos. Quando é inverno, no hemisfério norte, vai ser inverno, vai ser inverno, no hemisfério sul. E quando é outono, no hemisfério norte, vai ser primavera no hemisfério sul. É o contrário. Nós vimos hoje que as estações do ano acontecem de forma diferente em cada hemisfério. Os hemisférios, eles não, né, podem ter o mesmo tipo de estação ao mesmo tempo. Em todos os hemisférios, acontecem as quatro estações do ano, mas em tempo diferente. Pessoal, beijo. Fiquem com Deus. Agora você vai ter dez minutos de intervalo e para a próxima aula, na verdade, que você já tem um horário aí, é acesse lá a plataforma, na hora que for o nosso horário de ciências videoaula. Faça tudo com muita dedicação, tá? E vamos continuar orando. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado da aula. E até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo a todos. Tchau, tchau. Oi, tia. Oi. Tia. Oi. Quantos minutos de intervalo? Dez minutos, Júlia. Você recebeu o horário comunicativo, o comunicado da escola? Minha mãe tem o horário que vai ter de videoaula. Pois é, são dez minutos de intervalo de cada horário, tá bom? Beijos. Tchau, tchau. E fiquem com Deus. Tchau. Hoje eu pego. Ô, gente. Tô com o microfone ligado ou não? Oi. Oi. Me posta o seu número do WhatsApp? Hoje a gente sete horas. Aí a gente vai no chat e joga, FreeFly. Beleza. Aí você volta aqui e espera que eu vou te dar aqui. Tá. Manda aí. Manda aí. Qual que é o número do WhatsApp para o nome para a gente jogar depois? É nove. Escreve aí, moço. Aí no chat. Ah, tá aí. Melhor, né? No chat, não. No chat, não. Você não vai melhorar, gente? Não. Melhor. Não. Não escreva. É, ó. Então, o que é que vai ir lá e se a gente vai ver? Não. Não, não. Não, não. A gente pode sair no chato para jogar às sete horas. Eu vou tirar o chato mais rápido. Rian, aí eu aproveito e subo para eu ganhar a ranqueada aqui do meu pai. Eu sei, eu tenho duas contas. Eu tenho no celular da minha mãe e no celular que meu pai me emprestou para eu ficar mais com ele. Aí eu posso usar, aí eu posso ganhar a ranqueada com ele jogando com você. Beleza, aí a gente joga e pronto. Sete horas hoje. Beleza, sete horas no ponto, hein? Aí eu vou te mandar uma mensagem. Beleza. O Rian, se eu não estiver aqui, se eu não estiver aqui, eu vou me passar o seu número aqui no chat. Porque se eu não estiver, eu vou te ligar porque às vezes meu irmão fica jogando. Eu te ligo. Tá bom, então. Aí você me liga porque às vezes meu irmão joga o jogo dele aqui no computador. Aí às vezes eu não posso usar. Você não tem seu celular? Tem, ué. Tá. Mas como a gente vai se encontrar aqui, bobão? É mesmo. Então me passa o seu número no chat. Não. Espera aí, eu vou... Já tem intervalo, já estou em intervalo, bobão. Espera aí. Não tem intervalo de três horas não, bobão? Eu vou te ligar, João Pedro. Não, liga agora, não liga agora, não. Beleza. Esse número é do telefone da minha mãe e ela saiu agora. Eu vou te mandar um oi. Tá. Aí você vai me dar um oi. Oi. Chegou? Eu não sei não, tá no telefone da minha mãe. Não te falei. Tá. Aí, pronto. Tô jogando outro jogo aqui no telefone meu. Eu não sei não, tá no telefone. Não. Eu não sei não. Tô jogando outro jogo aqui no Golf. Entendi aí. Tá. Que raiva! Que raiva! Que raiva!